Seria muito bom, porque a cadeira de coco, se eu forem viver só no quilo, que é para vender a vida ou não, há quantos quilos o coco palaçudo? R$3,50. R$2,50. R$2,50? Um tapaco. R$4,00 mesmo. A caneta está R$3,00. O que é de carne de futebol? R$30,00. R$4,00. Essa diversificação, a produção, a pregação de valor, eu estou com problema de saúde, problema imigrativo, mas eu me dou uma praça e eu vou para agradecer a outra praça. Esse é o meu marido, esse é o meu marido, esse é o meu marido, esse é o meu marido. O meu marido, 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 a perspectiva que a gente está falando é que tem um outro lado, a possibilidade de um outro lado.